A casa caiu para o pregador Dave Leonardo, que participou do maior São João do mundo em Campina Grande. Ele mesmo falou da alegria de ter participado do maior São João do mundo pela primeira vez. A casa caiu, Dave Leonardo. Isso é o que muitos estão dizendo, não é a minha opinião, eu não estou dizendo que a casa caiu, eu estou apenas replicando o que os outros estão falando. Só que eu trago aqui para vocês a verdade sobre o Dave Leonardo, certo? Que no momento é a bola da vez, é o evangélico que está em ascensão, certo? A palavra é essa, ele está no topo, ele tem em uma rede social mais de 16 milhões de seguidores. Super requisitado, tão requisitado ele está sendo nos congressos, enfim, nas igrejas, que agora requisitaram ele também para o São João em Campina Grande e ele foi e ficou feliz. E aí, gente, aqui fora se formou dois grupos, o grupo A e o grupo B. A moeda tem duas faces e eu queria esclarecer aqui para vocês o que está acontecendo de fato. Será que ele fez certo em participar do São João ou ele fez errado? Gente, deixe-me dizer aqui uma coisa para vocês. Eu sou o Sato de Araújo, TV Paraú e eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comenta e compartilhe. Se quiser continuar recebendo os vídeos, basta ativar o sininho de notificação. Isso não vai perder mais nada. Então vamos lá. Dave Leonardo, ele é assembleiano, ele tentou a carreira dele como ator, participou da novela Amailação da Globo. Olha que maravilha. Amailação da Globo. Plim, plim. Não gosto, não gosto não, mas tudo bem. Ele participou, tentou, não deu certo. Então aqui eu vou fazer o que Deus quer comigo, que é pregar o evangelho. Começou a pregar o evangelho, começou a crescer, começou a ter milhares, milhões de seguidores, como vocês sabem. Então foi convidado para pregar no São João, para participar do São João em Campina Grande. Aceitou na hora, não teve nem negócio de ter. Vou pensar duas vezes e foi. Aí aqui fora se formou dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A diz... O grupo A é totalmente contra o grupo B. O grupo A diz que ele fez errado. E o grupo B diz que ele fez certo. Mas por quê? Qual é o argumento das pessoas do grupo A? E quais são os argumentos das pessoas que estão no grupo B? Depois eu quero que você deixe o seu comentário, se você está no grupo A ou no grupo B. Até o momento eu não dei minha opinião, vou dar minha opinião aqui no final. Se interessa para você, fica aí até o finalzinho, que eu vou dizer o que é que eu acho e o que é que eu penso. Lembrando que eu não sou o dono da verdade. Estou apenas comentando aqui o que todo mundo já está comentando também. Então vamos lá. Primeiro, o grupo A diz que é errado. É errado demais como é que um crente, um evangelista, porque ele é um evangelista, o homem de Deus vai se envolver no São João, que é uma festa pagã. E se você for olhar na história e pesquisar direitinho, você vai ver que é uma festa pagã. E não tem nada de cultuar a Deus, de adorar a Deus. Como é que o servo de Deus vai se misturar ali no meio daquele povo? Está erradíssimo. Agora as coisas santas no meio de coisas que não agradam a Deus? Não. As coisas de Deus têm que ser cor de decência, têm que ser separado. É uma mistura grande, é o jogo no meio do trigo. Os pregadores de hoje não são como os de antes, sabe? Olha aí, isso aí é errado. O grupo A diz isso, gente. É erradíssimo. Se ele quisesse pregar para a multidão, que a igreja promovesse ali um evento para ele pregar para aquele mesmo povo. Ele não precisava pregar no São João. Ele está dando ibope a uma festa que é pagã. Isso é o grupo A que está dizendo. Não estou dizendo nada, gente. Entendeu? Isso aí está dando ibope. Ele está atraindo um público maior para o São João de Campina Grande. A apresentação do David Leonardo lá, gente, foi para mais de 30 mil pessoas. O grupo A diz assim, está errado, irmão. Não pode, não. Servir a Deus é totalmente diferente. Ser de santo, porque a palavra do Senhor diz ser de santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, nota zero. Não era para ter ido de forma alguma. É o cachê, o dinheiro. Esse povo se vende. Esse povo quer o dinheiro. Tendo dinheiro, eles vão se apresentar. O grupo A diz isso. O grupo B diz assim, não é bem assim. Tem que olhar com outros olhos. Ele foi e deveria ter ido mesmo. Porque se o próprio Jesus estivesse entre nós em pessoa e tivesse recebido a oportunidade de pregar num evento daquele para mais de 30 mil pessoas, Jesus teria ido sim. Jesus foi muito desacreditado e descredibilizado pelos seus próprios irmãos. Porque eles diziam assim, como pode esse aí ser chamado filho de Deus, se ele anda com os pecadores? Ele fala com as prostitutas, fala com os ladrões. Ele vai em lugares que não se deveria ir. E Jesus estava no meio desse povo. Foi na casa de Zaqueu. Ele disse, eu me convido a cear contigo na tua casa, Zaqueu. Falou com aquela mulher lá no poço de Jacó, que era uma mulher de vida errada, tinha quatro maridos, cinco maridos, e o que ela tinha não era seu. Deixou aqui outra mulher que tinha a vida meia coisada, quebrar o vaso dela abaixo dos seus pés e limpar os seus pés com os cabelos. Tudo fugindo da ética. Jesus fugindo da ética, quebrando o protocolo de Jesus. Entendeu? Jesus teria ido. O grupo B diz isso. Ele deveria ter ido. Por quê? Porque ali milhares de pessoas, com certeza pessoas que estão ali, que nunca mais terão a oportunidade de ouvir falar do amor de Deus, porque chegou o seu dia, ou partiu para cima ou para baixo. Entende? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, ele fez certo sim, porque ele não foi lá adorar o mundo. Ele não foi lá adorar São João. Ele foi lá levar a palavra de Deus para os corações arrependidos. Ele foi lá falar as verdades de Deus para as pessoas. Entendeu? O grupo B diz isso. Olha, o pastor Marco Feliciano já pregou na igreja católica. Ou o pastor Cláudio Duarte já foi pregando na igreja católica. E eles foram falar de quê? Foram enaltecer Maria? Não. Foram pregar a mensagem de quê? De arrependimento. Falar de Jesus, das coisas de Jesus. Então, aonde a pessoa for chamada para pregar o evangelho, vá. Ou o crente deve pregar só dentro da igreja, para aquelas pessoas dentro da igreja? Porque muitos hoje em dia só querem pregar no comodismo, dentro de quatro paredes. Crente só pregando para a crente. Na verdade, o crente tem que pregar para as pessoas que não são crentes. As pessoas que não conhecem Jesus, que não têm experiência com Jesus, têm que ouvir a palavra. Mas como é que pregue se não tem quem vá? Então, alguém tem que ir. Quando aparece uma porta dessa que Deus abriu, ele tinha que pegar mesmo essa oportunidade. Eu pegaria. Isso é o grupo B dizendo, gente. É o grupo B. Está entendendo? Porque a palavra de Deus não volta vazia. E ele foi para lá, não foi para fazer cantigas. Não foi fazer cantigas gospel. Uma boa parte das músicas dos cantores que vão para os eventos é fazer cantiga gospel. Não estou falando de todos os cantores, nem de todas as músicas. Mas uma boa parte é macieger o ego. Entendeu? É música de alta ajuda. Não é louvor a Deus. Uma boa parte, sim. Uma boa parte é o cachê, o dinheiro, com força. Pé, eu vou. É o evento. Assina o contrato. Uma boa parte não é para adorar a Deus. Não se engane, não. Não se engane, não. Então, o que acontece? Ele foi para pregar. Foi diferente. Foi para falar do amor de Deus. Tem que ir mesmo. É o grupo B. Agora, você é do grupo A ou do grupo B? Agora, quer escutar a minha opinião? Vamos lá. Fica chateado comigo, não. Minha opinião não quer dizer que é a verdade. Entendendo? Entendeu? Então, vamos lá. Ele deveria ter ido? Eu, se fosse eu. Se fosse eu, Satoraus teria ido? Teria. Teria. O que implica aí? Vou dizer para vocês. É o que é que vai ser dito lá em cima do palco. Eu não sei qual foi a pregação dele. Vamos lá. A mensagem deveria ser uma mensagem de confronto, de conscientização contra o pecado. Aquela mensagemzinha. De alisar a cabecinha. Meu filho, Deus é contigo. Deus é contigo. Na tua luta, Deus é contigo. Deus vai te dar a vitória. Deus te ama. Podem todos dizerem não para você, mas Jesus te... É uma mensagem bacana? Deve ser dita? Deve sim. Deus fala como quer? Fala como quer. Porém, 30 mil pessoas é uma oportunidade boa de você dizer, pregar a verdade. O confronto. Por quê? Porque tem pessoas ali que não sei se algumas delas partiram para a eternidade no mesmo dia, no dia seguinte ou se vão partir com a semana. E se não for confrontado, o que é que você é confrontado, irmão Sartre? O que é que você quer dizer com isso? É que quer dizer assim, que a pregação tem que ser assim. No momento como esse. Gente, prega o que quiser. Mas no meio da pregação tem que sair as palavrinhas mágicas. Quais são? Vamos lá. Primeiro. O homem só vai para o céu através de Jesus Cristo. O único salvador. Eu estou falando de lá. Fale do que você quiser. Mas tem que ter as palavrinhas mágicas. O céu só vai através de Jesus. Certo. Número um. Vamos lá. Segunda palavrinha mágica. O homem precisa se arrepender dos seus pecados para poder ser salvo. E vai empurrando as palavrinhas mágicas. Outra palavrinha mágica. São muitas. Vamos lá. O homem precisa mudar de atitude. Quem faz coisa inlícita não pode fazer mais. Depois que ele aceita Jesus, ele tem que encontrar as coisas erradas. Se ele pulava a cerca, tal, 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 ele não tem que fazer mais isso. Porque a palavra de Deus não se agrada disso, meus irmãos. Digamos que eu estou aqui pregando. Está entendendo? Entendeu? O homem que fica pegando a mulher aqui, outra ali, outra ali, fora do casamento e tal, 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 tal. E que é casado e fica pulando as coisas, tal, tal, cerca, cerca, muro, muro, muro. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que ficarão de fora os que praticarem tais coisas precisam se arrepender. Ele perdoa os pecados de todo mundo aí, de todos vocês. Se não se arrepender, se eu, eu que estou aqui pegando aqui, Campina Grande, Sato Araújo. Eu estou aqui, Campina Grande, no São João. Eu, Sato Araújo, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou para o inferno. O inferno é lá embaixo. Entendeu? Deus não se agrada da idolatria, gente. Deus não se agrada da idolatria. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não pode materializar sua fé em nada que for, em nada. Deus é espírito. Deus é espírito. A Bíblia diz que a gente tem que andar no trilho, direitinho. Ninguém é super crente, super santo, santarrão, não. Nós somos pecadores, mas tem Deus tipo de pecador. Tem o pecador ímpio, que ama o pecado, que faz sabendo que faz que é errado e tal. E tem aquele pecador que peca e ele reconhece que pecou, que errou. Ele procura viver a vida de santar. Tem que ter essas palavrinhas mágicas. Entendeu? Pelo fato de ter ido, eu, na minha concepção, me perdoe se eu tiver errado aí para vocês, se eu tiver, se você não concordar comigo, mas deveria ter ido. Deveria. Pregar a palavra de Deus. Cantar, foi chamado para cantar. Gente, cada uma coisa é uma coisa. Hoje eu estou falando aqui de pregar, deveria ter ido, sim. Agora eu não sei qual é a mensagem. Se a mensagem, meu irmão, for só para dizer, Jesus é bonzinho. Jesus é bom e te ama. E Deus está se agradando de você. Você, Deus, a terra, a chuva, quando cai a chuva, molha tudo, gente. As plantas, os frutos, como é bom os frutos. Como é bom, gente, o moranguinho, a mansãozinha, a bananinha. A bananada com farinha láctea. Farinha láctea com leite ninho, leite conectado. Bananinha mamão. Faz a vitaminazinha. Quando eu estou falando das coisas de Deus, o cachorro lato na hora. É sagrado. Entendeu? Aí, você toma uma bananadazinha e Jesus abençoa. Abençoa todos vocês da família. Não importa quem você é. Não importa o que você faz. Não importa. Ele quer você assim. E pronto. Pode continuar assim. Porque o que vale para Deus é o colação. Não é só o colação. Essas mensagens aí, não. Tem que ser assim. Deus quer você. O corpo, a alma e o espírito. Ele quer morar dentro de você. O Espírito Santo tem ciúme do ser humano. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas habita dentro do nosso corpo. Então, a gente precisa andar em comunhão. Procurar ser santo e abandonar as mazelas. Abandonar a tudo que nos distanciou de Deus. Que nos separa de Deus. Tem que abandonar tudo, minha gente. A louca, o Pina Grande. Tem que abandonar tudo para agradar a Deus. Mesmo que nos custe prejuízo. Prejuízo físico, material. Mas se é para desagradar de Deus, cai fora. Entendeu? Deus manda fazer isso aqui. E se o homem não fizer isso, não vai chegar no céu. Não vai chegar. Se a mensagem for assim, meu irmão, que ele pregou, que eu não sei. Não precisa usar os mesmos termos que eu usei. Mas se for nesse caráter, parabéns, Dave Leonardo. Se foi assim, meu irmão, confrontando, esclarecendo, mostrando. A casa não caiu, não. Quem disse assim, a casa caiu. Olha ele se revelando. Porque ele disse, eu estou falando com orgulho. Que pregou no maior São João do Mundo. Que pregou no evento de Barretos. Vocês estão me entendendo? Agora eu queria saber de você. Você faz parte do grupo A? Do grupo B? Ou tipo assim, minha opinião é igual a sua, Sérgio Araújo. Ou assim, discorde de você, Sérgio Araújo. Deveria ir de jeito nenhum. Deixa aí sua opinião, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.